Música Desde o início da pandemia, medidas vêm sendo adotadas pela Prefeitura de Bacabal para combater e conter o coronavírus. Música A Prefeitura de Bacabal criou um comitê de combate ao coronavírus, formado por profissionais da saúde. E por determinação do nosso prefeito de Bacabal, Ivan Brandão, que está muito preocupado com a saúde da população bacabalense devido ao coronavírus, foi criado e elaborado um plano de contingência municipal, visando o que? Visando nortear as ações da saúde em relação à população bacabalense. Barreiras da vigilância sanitária foram criadas na entrada da cidade de Bacabal. Nós estamos aqui passando algumas informações sobre o coronavírus, tá? Aqui tem os sintomas, o modo de transmissão, tá? E como se prevenir. Esse trabalho que estão realizando, já era para estar fazendo isso há bastante tempo, né? Desde quando começou em outras cidades, né? Porque desde que eu venho aí, só aqui em Bacabal. Uma ação dessa na estrada só vai acabar o mesmo. Com o apoio do Ministério Público, vários decretos da Prefeitura para conter as aglomerações. Fiscalização dos comércios. Distribuição de máscaras e planfletos informativos. É uma das nossas grandes preocupações, é estar sempre atento, fazendo o melhor para levar o povo de Bacabal deste coronavírus. É uma guerra que nós estamos enfrentando na cidade de Bacabal, mas eu não me canso de dizer. Nós somos gratos a Deus. Deus pode nos livrar a qualquer momento deste grande inimigo que é o coronavírus. Nós hoje estamos aqui entregando a máscara para o povo de Bacabal, fazendo assim, mostrando o carinho e o amor que nós temos pela nossa querida cidade. Distribuição de kits de higienização para as pessoas. Para nós é gratificante, Jalim, uma situação dessa, nós sabemos que é a alegria do povo de receber esse mantimento, essa cesta básica. E hoje estamos aqui, como ele falou, o prefeito tem dado total apoio, total suporte para eles. O prefeito, sempre preocupado com a situação dos alagados, tem dado esse suporte maciço para a população que tem saído das suas casas, que nós sabemos que não é fácil. Higienização de locais públicos. O hospital Veloso Costa, com a boa estrutura para o tratamento de pessoas com Covid-19. A reconstrução da UPA, que estava abandonada há vários anos, que hoje funciona como hospital de campanha, com 30 leitos, todos equipados, com parceria com o governo do estado. O hospital é fundamental. Ele vai servir como suporte, inclusive, à nossa rede. Hoje o Hospital Laura Vasconcelos, ele já tem uma capacidade quase esgotada, com muita gente com Covid. Então, a abertura desse hospital de campanha vai permitir, nesse momento, que a gente amplie a recepção, sobretudo dos pacientes amarelos, e que a gente possa ampliar os leitos de UTI do Hospital Laura Vasconcelos, para atender mais pacientes que venham a depender da ala vermelha na região. O hospital estava abandonado há muitos anos, mas que o prefeito Edivan Brandão tomou a responsabilidade para si, compreendeu o momento delicado que nós vivemos no mundo, no Brasil e no Maranhão, e priorizou como um problema que deveria ser resolvido e servir bem à nossa população. Então, o prefeito Edivan Brandão está de parabéns, porque esse hospital de campanha vai garantir a vida da nossa população. Aqui vai ter cerca de 200 profissionais de saúde trabalhando dentro dele, garantindo novos atendimentos, garantindo novas internações. Hoje eu me sinto realizado, porque estou entregando um hospital estruturado para as pessoas de Bacabal. Aquelas pessoas que irão precisar desse hospital, nós equipamos todos com carinho, com amor, e estamos aqui preparados para estar juntamente com o povo. Não vou me acovardar a momento algum, sempre estarei no meio do povo lutando noite e dia pelo povo da minha cidade. Satisfação enorme, né, estar aqui inaugurando o hospital de campanha, né, onde pode estar com a estrutura toda nova, de qualidade, para que todos possam atender a nossa população de Bacabal. As unidades básicas de saúde atendendo até 19 horas, realizando testes de Covid-19. O que você está achando do atendimento aqui na UBS, na Coelho Dia? Estou achando muito bom, rápido, né, bem eficaz, tratamento, está ótimo, né. O prefeito está de parabéns, né, todos nós, por uma só causa, né, que é salvar vidas. Isso que é o mais importante. O que a senhora está achando do atendimento aqui? Ótimo. Ótimo. Primeira vez que a senhora veio aqui no povo? Não, já é, acho que é a terceira vez. Toda vez que vem, bem atendida. Estou bem atendida. É um bom atendimento, o diretor Jairo é muito gente boa, atende todo mundo bem, graças a Deus. Nós estamos hoje aqui, mais um dia, estamos no terceiro dia já fazendo os testes aqui, como você pôde comprovar nas unidades, fizemos hoje pela manhã, estamos agendando daquele público que realmente necessita fazer o teste. Quem faz a triagem? O paciente vem, está com alguns sintomas, ele consulta com o médico, faz a consulta médica, e o médico vai dizer que aquele paciente precisa fazer o teste. Medicamentos disponível para as pessoas que testaram positivo do Covid-19. Primeiramente, os pacientes têm que passar por uma triagem, pelo ambulatório, nos postes que estão em aberto. Também vale lembrar que o nosso hospital acompanha, o nosso hospital, ele também tem a parte ambulatorial. Lá também, as pessoas que chegarem lá e passarem pela triagem, eles vão receber também os kits. Mas aqui, você tem que passar pela triagem, o médico vai prescrever a medicação de acordo com a necessidade de cada paciente. Mas a gente vê que aqui em Bacabal, tudo, tudo muito bem distribuído. Aqui é distribuído o kit para corona, kit leve e o kit moderado, que ela estava me explicando. Fui lá ver a farmácia, tudo muito bem organizado. O Bacabalense está tendo acesso à saúde pública de uma maneira especial e uma atenção como deve ser feita. Medidas importantes da Prefeitura de Bacabal está salvando vidas de várias pessoas. Uma delas foi Eric Venício, de três meses de vida. E como foi o atendimento aqui no Hospital Materno Infantil com o seu filho? Foi ótimo. Assim que nós chegamos, nós fomos bem atendidos, ele foi logo medicado. E foi testado positivo? Foi. Quando você soube da notícia, você se desesperou logo? Em nenhum momento eu me desesperei. Você estava confiando no hospital? Primeiramente, eu confiei em Deus, né? E em segundo, em todos os médicos, os enfermeiros e todas as pessoas que trabalham aqui. E como foi o atendimento aqui no Hospital Materno Infantil aqui para o seu filho? Foi ótimo. Nós fomos bem atendidos, bem recebidos. Não faltou nada para nós. Não faltou nada para você? Não. 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 Descubra-me com seu manto de amor Guarda-me na paz do cigarro Cura-me as feridas e dor E as pedras do meu caminho Meus pés se prostatizar Mesmo um ferido de espinho Me ajuda a passar Se ficaram mágoas em mim Mãe, tira do meu coração E aqueles que eu fiz sofrer Peço perdão Se eu culpar o meu corpo na dor Mais um vencedor Me alivia o peso da cruz Em terceira por mim Minha mão Com Deus, meu amigo Saúde, muita saúde Deus abençoe Nossa Senhora Me dê a mão Cuida do meu coração Da minha vida Do meu destino Nossa Senhora Me dê a mão Me dê a mão Me dê a mão